Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje aqui pra falar pra vocês de Hard West 2, é isso aí, o jogo que é de tiroteio, bang bang, é isso aí, jogos que, um tema que assim, apesar da gente ter, né, grandes jogos, né, Red Dead Redemption, aí a franquia, temos o Gun lá no Play 2, mas você viu aí que, tipo, acabaram as minhas referências, a gente não tem tantos jogos assim que são nesse período, né, cara, representando esse período, e menos ainda jogos igual ao Hard West, apesar de ser o segundo já do Hard West, mas jogos que estão nesse período e envolvem aí assombrações, coisas de outro mundo, não é um jogo só, ali, puro do Velho Oeste, ele conta aí com monstros, e esse tipo e outro de coisa aí, com coisas sobrenaturais também no jogo, né, cara, e então, tem que prestar muita atenção, porque é um tema muito pouco explorado, mas quando é explorado, é sempre muito bem feito, acho que não conheço nenhum jogo aí de Velho Oeste que seja horroroso, cara, todos são, no mínimo, ótimos, cara, é isso aí, é, a gente tem, né, obras de arte aí, como Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 1, mas, no mínimo, jogos são bons, é, e tá aí, cara, o Hard West 2 vem aí pra mostrar pra gente mais uma vez, a gente tem ali o Desperados, ele é mais ou menos parecido com o Desperados, tá, visão de cima aí, você controla ali por turno, você tem sua party, você tem que ir fazendo as coisas ali, então ele parece, é, ter bastante nessa pegada, mas ele também parece ser um pouco misturado aí com o, é, Wasteland, quem tá ligado aí, Wasteland é aquele jogo também que você explora aí, é como se fosse uma, um mundo pós-apocalíptico, né, e você explora ali com a sua party, e você, na hora que é combate, você tem que ir aí por turno, e tem também muito diálogo, né, um jogo pra você conversar bastante, e a história vai mudando de acordo aí com as suas respostas e como você interage com os outros NPCs, né, cara, então, muito legal, um tipo de, de jogo que a gente, né, já serve pouquíssimo hoje em dia, então, sempre que sai é bom a gente ficar de olho, e ainda mais com essa temática show de bola e com essa arte aí, tá bem bonito a arte do jogo, então, fica de olho aí, Hard West 2, tá próximo pra sair aí o Closed Beta, se você quiser, é só se inscrever aí no site do jogo, e você vai poder aí receber o Hard West aí, pra você testar a beta, eu estou empolgado, você está empolgado, diga aí nos comentários se você está ou não, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também...